Da época da era de ouro do Discord, não era só o Discord que tinha a época de ouro aqui também, cara. Os moleques conversavam muito no Discord, aí na hora da live eles vinham pra live, ficavam trocando mó ideia na live, depois quando terminava a live, voltava pro Discord, ficavam trocando ideia no Discord de novo, o bagulho era bem movimentado, cara. Tá, e aqui, voltar a seguir a missão, né? Tá, paralelas, não tenho nenhuma, posto nenhuma e essa daqui eu acabei de concluir, então vamos voltar a seguir a missão. Cadê? Como é que eu vejo o mapa? Quero ver o mapa. Mapa. Que aí eu vou... Ah, não, não, eu tenho que chegar aqui primeiro onde eu tinha marcado, pra eu ver o que que tem ali em cima. Ah, eu não desanimo não, Kratos. Eu sou super de boa, eu tenho minha consciência. De que tudo na nossa vida é época, sabe, Kratos? Tem época que as coisas funcionam de uma maneira, tem épocas que funcionam de outra, e por aí vai indo. Por exemplo, eu já tive época que eu tinha, porra, 30 pessoas na live, sendo que só 5 conversavam. Eu já tive época que eu tinha 15 pessoas na live e todos eles se xingavam. Eu já tive época de eu ter 20 e poucas pessoas, quase 30 na live, e todos eles conversavam entre eles, se não podiam jogar o jogo que eu tava jogando na live, eles tavam jogando outro jogo e usando o chat da live como chat pra eles conversarem entre si. Então, assim, é época, mano. Não dá pra você pegar e desanimar, porque são coisas que vão voltar a acontecer, sabe? Uma hora daqui a pouco volta a ter um público que vai tá aqui na live se xingando, outra hora vai ter outro público diferente que vai tá aqui conversando e jogando outro jogo que nem é o jogo da live. Cada hora vai acontecer uma parada de uma forma diferente. Eu já ia meter a mão. Caraca, caraca, maluco, tinha uma mulher atrás com bastão de beisebol, cara. Que vacilo, pior que eu mirei o primeiro tiro da flecha, eu achei que fosse pegar na cabeça e se matar, só que não. Não dá pra confiar no arco e flecha, já se foi o tempo. É, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tô ligado, que dá pra socar. Preste atenção nos ícones brancos do seu mapa e na bússola. Eles te mostram algumas opções. Eu achei que fosse acontecer isso que eu fiz agora, tá vendo? Que eu fosse meter um tecão de flecha assim no coco... Vai sim, mano. Porra, achou. Não, quem procura acha, não tem isso? Eu dei dois ou três tiros de longe, eu não acertei o coco naquela hora pra matar. Então fica difícil, né? Agora eu fiz o que eu queria fazer. Beleza, mano. Tudo bem, cara? Tudo tranquilão, mano. Quem sabe é nóis. Que é pra usar o telefone, né? Não quero agora. Caralho aí. Porra, tô me sentindo cara. Acabei de começar a minha primeira comunidade pra se defender dos apocalípticos, mano. Inclusive, ó, quando eu comprar o meu terreno, eu quero fazer um terreno de sobrevivência pós-apocalíptica, tá? E se o mundo tiver pra acabar, vocês podem vir morar no meu terreno junto comigo que a gente vai lutar pra sobreviver também, tá? Aqui ninguém vai se entregar fácil não, mano. Tá ligado, né? Sou não, Kratos. Não sou não, mano. Eu sou uma pessoa cheia de erro e defeito igualzinho qualquer outra pessoa que você tenha conhecido até hoje, meu filho. Cara, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que eu fiquei sem as minhas flechas. Só porque a missão concluiu. Aqui é pra fabricação, né? Ah, isso aqui é faca de arremesso. Saquei. Vamos lá, de queir flecha? Deixa eu olhar o mapa só pra ver o que eu tô fazendo. Dá pra construir uma cidade, pô. Deve ser muito foda. Pô, vou ter que voltar lá? Onde eu acabei de sair? Sério mesmo isso? Aqui é onde eu acabei de coisar, né? Então vamos lá, mano. Eu vou lá. Vou ir lá no caixa de pesca. Vamos voltar lá no caixa de pesca. Maneiro. Membro da resistência. Vamos salvar o cara. Eu atirei à toa, mocozão. 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 Me atirei à toa. Pronto, morre! Vamos lá, mano Vou te salvar agora Porra, calma aí, irmão Eu dei mole pra cacete Eu tinha que ter verificado o corpo, cara Se não tem barbantinho pra subir Vou ter que nadar até a beirada Oh, porra Deu mole pra caraca, maluco Tava pintando a casa Porra Que vacilo Que houve com esse maluco Fala, mano Contratado, pronto Vai até a estação de pesquisa na floresta Eu matei eles por aqui, né É, não dá mais pra investigar o corpo O corpo sumiu Vamos lá mostrar que a gente não tá de brincadeira, mano Eu tenho pouca flecha, mas a gente não tá de brincadeira, moleque Pega não, pega não É porque eu passei nesses locais Antes de... Fora do contexto da missão Por isso que eu não tinha ninguém Agora já tem gente Entendeu Ó, aperte para o lado Na esquerda Para mandar É... Mandar a sua arma de aluguel Ou seja Contratado Ir até o local do alvo Aperte para mandar Que o seu contratado Atacar o inimigo alvo Sem ser detectado Sua arma de aluguel Tentará permanecer furtiva Ok Marquei um Marquei dois Marquei três Tem que ver se tem mais Vou avançar Não avança não, mano Faz isso não Faz isso não Fica aí Eu sozinho Eu acho que eu me dou melhor Tem alguém se esgueirando Não tem não, mano Tem não Ó Eita porra Tá merda Ah, já pegaram ele Porra Que droga Eu ia pegar, cara Porra Ele atrapalhou A minha cena bonita Não Quero arco Voltar aonde Eles vão me matar Porra, jovem Tô impressionado Você tem mais guerra Do que eu pensava Você tem uma boa chance De organizar Essa resistência O próximo passo É liberar O sinal de rádio O meu Tá dando pau Não consigo falar Com ninguém Fora da ilha A torre de rádio Perto da costa sul Deve estar estragada Acha que pode Resolver isso Pra mim Posso, mano Posso sim, cara Tô achando Que eu posso Ah, até que ele Dá uma escaladinha Maneirinha ali Só no pulinho Caraca Tá bem longe Deixa eu dar uma olhada No mapa aqui É, tem que ir pela rua Ah, uma coisa que eu gostei Você não precisa Segurar o botão Pra ele correr Você basta botar pra frente Clicar E ele corre Isso é maneiro Isso ajuda Pra caraca Porra, o contratado Ainda tá aqui Comigo Do meu lado Eu só queria Que ele tivesse Ficado quietinho Enquanto eu Marcava os oponentes Se matava Se matava todo mundo Quietinho Só que não Vem cá Alguém sabe Me dizer Como é que eu faço Pra comprar Mais flechas Se eu tenho que Encontrar A flecha Se tem algum local Em algum posto Avançado Que os caras Vão vender As flechas Pra mim Alguém sabe Me informar Essa parada Na moral Pronto Agora é só Marcar o caminho Da missão É mano Caraca Eu jurava Que essa planta Que era alguém Tipo Visto De uma posição Bem de longe Sabe É só Empurrar Uhul Que legal Os animais Andam agitados Desde que os Seats Apareceram Eu sei O que você Tá pensando E não Eu não Vou mandar Você Ficar Subindo Nas torres Do condado Inteiro Não se Preocupa E tenta Não cair De cima Delas É eu tô Pensando Nisso Agora mesmo Sobre cair Daqui De cima Sabe Porque do Jeito Que eu sou Que eu sou Tá arriscado Eu cair Eu não consigo Ter uma visão Muito boa Eu tenho que tomar Postes avançados Beleza Mano Nossa É muito alto Mas é lindo Mas é lindo Eu tenho aqui Ilha Ilha Dulce Liberada Dulce Gabana Estou recebendo Um sinal forte Agora Vamos abrir O seu mapa Vou explicar O que eu tô Ouvindo E essa sensação Do boneco Ficar meio Meio tortinho Assim É muito sinistra Afaste-se Para ver a região Nossa Gostei do Jacob Cara O Jacob Ele parece Até o Bom Na foto Ele lembra O O Conor McGregor Caraca Eu vou ter O Irmão mais velho Daquela família Maldita Jacob É quem tá Treinando a Seite Ele é muito bom No que faz Relai A milícia De White Ale Tá tentando resistir Mas o Jacob Tá pronto Pra pisar Em cima Deles A sudeste Daí Tem o Rio Hanban É território Da Fez Da Fez Fez Chamada De Abenção Chamada De Abenção O S via Holland Valley O John Seedy Acabou de passar Por lá E tá pegando Tudo em nome Da Seita Comidas Suprimentos E o pior De tudo Pessoas Tô captando Diversas outras Ligações No condado Inteiro Vou te dando Informações Sobre o que for útil Show Tá maneiro Caramba Já tem algumas Informações Na Plantação De Abóboras Da Ray Fez Caraca Cada localzinho Desse daqui Vai ser uma missão Zinha pra fazer Que da hora Já gostei Tá Primeiro Primeiro Eu quero Fazer O seguinte Primeiro Eu quero Vim aqui Nesse local Aqui Chamado Santuário Aí Depois A gente Vê pra onde Vai Pra gente Tomar Essa ilha Logo Toda Tá Mal quero Pro santuário Mano Quero Terminar De tomar Essa ilhazinha Toda Primeiro Antes De partir Pro resto Do game Caraca Mano Não vou te enganar Não Eu acho que Eu tô começando a achar Que valeu Cada segundo Que eu esperei Pra poder jogar Esse jogo Cara Tô achando Muito legal Até porque O Pedro Sub-Zero Eu nunca Joguei Nenhum jogo Dessa saga Do Far Cry E o Primeiro Jogo Do Far Cry Que me chamou Atenção De verdade Foi esse Daqui Quando Eu comprei Esse Videogame Daqui Tinham Três Jogos Que eu queria Jogar Muito Era o Far Cry 5 Que na época Tava lançando Red Dead Redemption 2 E o Assassin's Creed Origens Que eu já tinha jogado No Playstation 4 Do 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 meu vizinho Um pedacinho do jogo E tinha gostado Muito Tô achando Muito Top Cara Desejo Me livrar Das angústias Sim Devo Me Redimir Se estiver Vendo Isso Saiba Que você Foi escolhido Cara Doidão Doidão É tipo Esses Pastor Popstar Não precisa fazer nada Iremos Até você Caraca Muito Foda Eu vou salvar ela Fica calmo Tá nervoso Tá nervoso Pra caraca Tá cheio De Primeiro Eu vou ali Caraca Maneiro A decisão É sua Mas se eu fosse você Eu começarei Por favor Zand Vem não Vem não Isso Vamos pra cima Essa foi Boa Saqueado Vamos lá Mais um Saqueado Olha lá Atravessou A cabeça dele A flecha Olha Pegando minha flechinha De volta Pronto Quem sabe Quem sabe Sou eu Vamos ver se é uma coisa Pra coletar Por aqui Saques Não Aqui não dá Pra fazer Saques Vamos ver Vamos ver se Vamos ver se pra cá Tem saques Para serem Feitos Peguei Munição Isso é bom Tá Agora eu tenho A missão Da menina Lá Que eu tenho Que ir lá Salvar Ó Tem barcos Que eu posso pegar Agora Caraca Mano Se eu posso pegar Barco O bagulho É meio Doido Né Pronto Agora eu sei Que a ilha Toda é Minha Tá ligado Quem sabe Aqui sou eu Ela tá A dois mil Metros Pra lá Nossa Aqui é tão longe Né Cheio Ah sim Ele já cria Todos Não Dois Não Não tenho Mais Faca de arremesso Tá cheio Granada Tá cheio Não sei O que que é isso Se é comida É alguma Parada assim Específica Não dá Pra fazer Coctel Molotov Detonador Preciso De nitroglicerina Pra fazer Essas Parada Tá aqui Na verdade Você Ah Então Eu não tenho Que ir Naquela missão Principal Ali Ali tá Falando Que eu tenho Que ir até Fallzend No mapa Não consigo Ver No mapa Onde fica Fallzend Ah Fallzend Fica pra cá Então Eu tenho Que vir Pra essa direção Fazendo as missões Que eu tenho Que fazer Até chegar Em algum lugar Por aqui Beleza Então Eu vou primeiro Na missão Do cachorrinho Pode ser Aí eu vou Descendo Fazendo as missões Até chegar lá Na mulher Pra salvar Ela Então Vamos lá Matar o Boomer Porque A gente não pode Deixar o bicho Pirar Assim Não sou Muito Chegado Em cachorro Que pira Não Meu cachorro Dá de maluco Aí Fudeu Coitado Do bichinho Tá Vamos ver RT Pra dirigir Só pra Atravessar O rio Eita Porra Brincadeira Não Brincadeira Não A seita Tá pegando Comida Mercadorias Equipamentos O que querem Até pessoas John Seed Tá obrigando Elas A saírem De casa E a entrarem Pra seita Se recusarem Não São Bem tratadas O pior Parece Se concentrar Em Foulzant Então Eu Iria Pra lá Beleza Beleza Agora Eu tenho que ir lá Buscar minhas flechas Já salvei Já salvei o cara Que tava sendo Torturado Na beira Do rio Né Mas pelo visto Não salvei Todo mundo Eita Aqui ainda era Fundo As tatuagens Dos caras São maneiras Né Porra Tô a 12 Tá maneiro Até mais Mover corpo Ah não Quero mover corpo De ninguém Não Eu queria Lutear o corpo Mas já que não tem Lute Bom Essa parte Aqui eu terminei Né Daqui é meu Virou tudo nosso Acho que virou Tudo nosso Aqui Temos aqui Vamos marcar Essa parada Aqui Pra ver Qual é Eita Do outro lado Do rio Ops Caraca Que pitbull Filha da puta Pô Vem cá Vem cá Vem cá Pô Esse bicho Não morre Não Cara Aleluia Porra Nem chamei Atenção Por causa De tu Hein Não 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 quer Ar Mano Pronto Saquei Ué Mano Então Vem Vem Que tu Vai Receber Não Mano Fica tranquilo Eu Eu Pegar Você Primeiro Cara A voz Desse cara Parece que tá vindo De vários lugares Ao mesmo tempo Eu queria ter uma ideia Uma percepção De onde tá vindo A voz dele De verdade Que no meu fone Ela parece que vem de trás E pela Direita Mas ao mesmo tempo Quando Quando eu viro Pra trás A direita Ela torna-se Atrás Direita Tipo Não vira Tipo Pra frente Né Já que eu tô Me posicionando De frente Deixa eu Indo pela Berola Aqui Qualquer beiradinha De água Ele nada Igual de nadar Esse cara Não queremos os pecadores Se atonando Da nossa forma Transformando Em algum fármaco profano Se eles puderem Corromper Algo divino Pra lucrar Com isso Sem dúvida O farão É o O maluco Cheio de Fumaça Verde Em volta Dele Tá E quem era O defunto Aqui Eu acho Que eu tinha Que ter salvo Ele Não consegui Né Por causa Do excesso De tiro Que eu Dei Vara De pescar Que da hora Peguei Ó Segura ILB E IRB Para abrir A roda De utilidade Beleza Vara De pesca Y Para trocar De isca Adquirir vantagem Rei dos pescadores Para obter iscas Que atraem peixes maiores Segure o RT Para determinar a distância Solte Para jogar a linha na água Puxa a linha usando o LT Para atrair peixes Para atrair peixes Quando a isca for mordida Aperte o RT Para fisgar o peixe E para pescar Trocando de armas Com o Y Aperte O X Essa parte do final Não entendi não Mas tudo bem Beleza Não Não quero trocar Não quero trocar pelo revolver Não Tá E agora Para que serve a vara De pescar Lojas Ó Lojas Para compra E personalizar Armas Reabasteça munição Vender espólios E mais Novas armas São desbloqueadas À medida que você Estabelece uma resistência Em cada região Ganhe dinheiro Completando missões Paralelas Encontrando cofres E vendendo Peles de animais E peixes Para isso Que serve pescar Para a gente vender E ganhar dinheiro Cara Pô Fortnite Tem que pescar 20 Tá ligado Tem que pescar 20 No Fortnite Para começar Reabasteça munição Caraca Mano Não Produto da loja Dá para comprar Barco E avião Itens Kit médico É 250 Colete É 200 Tá Não pretendo Comprar isso Agora Vender Espolios Por enquanto Tem um mapa Não Não vou vender Meu mapa Barras de prata Ah Isso é item Para poder vender E ganhar dinheiro Não Obrigado Olha lá O cara Que estava me procurando Olha Porra Não dá para desligar Essa musiquinha De seita Satânica Não Cara Cadê Atirar Segurar Arremessar Lata Filoto automático Buzina Trocar Inessáveis Próxima Estação De rádio Pronto Desligar O rádio Agora a gente Sai do veículo Pode ficar Aí Faz muito Barulho Eu não gosto De andar Com coisas Que fazem Barulho Não Já gostei Que ali atrás Eu descobri Que dá para dar Um slide Cancel A gente Se você For ficando Sem dinheiro O melhor Jeito De conseguir Uns trocados É caçando Tem muita Gente por aí Pagando bem Por carne E peles Se chegarem perto Vão morrer Na mesma Hora Opa Se é amigo Ou ele me ama Falar Mão Percebi Percebi As únicas Coisas Que importam São não morrer E comer Tem algumas Coisas A venda Se quiser Munição Equipamento Coisas úteis Em tempos Assim E se você Tiver Peles De animais Eu posso Pagar bem Por elas Me poupa De ter que Sair Para conseguir Poupa Podia ter Pegado a pele Do pitbull Se você Se deparar Com algum Edenet Mata Sem nem Pensar Duas Vezes Beleza Vamos ver Aqui De negociar As mesmas Coisas Roupas Ah Aqui tem Roupas Ó Vamos ver Aqui Trajes É Tem uns Trajes Caraca Tem um Bye Aqui Caraca Ficou Muito Sinistro Cara Pô Esse aqui Ficou Maneiro Ficou Maneiro Tem cara De Cara Que se Defende Do Apocalipse Pô Esse aqui É o Vilão Da Parada Parece O O Conor McGregor Curti Achei Maneiro Pena Que não Tem Grana Para Comprar Cara Porque Porra Ficou Muito Legal Os Dois Que Tem São Esses Aqui Não Deixa Para Lá Máscaras Caraca São Bem Caras As Máscaras Também Né Não Deixa Quieto Trajes Porra Tudo Tudo É uma Nota Não Quero Nada Não Meu Filho Tudo Que Você Vende É Muito Dinheiro Né Não Pedro Não Vale A Pena Não Tudo Aqui É Muito Caro Essa Mulher Tá Inflacionando Tudo Porra Que Bom Né Que Bom Né Tá Isso Aqui É Que É Uma Base Inimiga Né É Base De Inimigo Mesmo Eu Tô Ali Expondo Todo Não Não aguento mais isso A Filha Da Mãe Não Não Quero Ser Wat Isso É 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 Porra Eu Tô Matando Os Caras E Eles Vão Me Matar Socorro Porra Chamando Atenção Cacete Porra 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 Parabéns Você Concluiu Seu Primeiro Desafio Conclua Mais Desafios Para Obter Mais Pontos De Vantagem Para Desbloquear Novas Vantagem Vantagem Isso Sempre É Muito Bom Vantagem São Coisas Muito Boas Sabe Civil Resgatado Já Temos Cinco Aperte LB Para Ver O Menu De Vantagens LB Vamos Lá As Vantagens Desbloqueam Novos Dispositivos E Habilidades E Permitem Que Você Melhore O Seu Inventário E Os Seus Especialistas Ok Beleza Vantagem De Baixo D' Água Paraquedas Ó Adquirir Desbloqueio Paraquedas Aperte A Para Adicioná-lo Quando Estiver Caindo Isso É Maneiro Arpeu Também Custo 1 Desbloqueio Arpeu Encontre Pontos De Fixação No Mundo E Use Para Subir E Descer Rapidamente Acho Que Esses Dois Aqui São As Paradas Mais Maneiras Que Vai Ser Usado No Jogo Cara Sei Não Bolsa Para Arma Curta Adquirir Carregue Mais Munição De Arma Curta Armas Brancas Também Funcionam No Arcade Beleza Pedro 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 Obrigado Obrigado Follow Mano Tamo Junto Obrigadão Pedro Sub Zero Você Que é Um Cara Que Entende Pra Caramba Desse Bagulho Qual Seria A Primeira Melhor Parada Pra Poder Desbloquear O Arpeu Arpeu Por que Tem Um Assento No S Eu Sempre Disse Eu Sempre Soube Que o Nome Era Arpeu E Não Arpeu Mas Tudo Bem Ou O Paraquedas Cara Tem Missão De Pesca Tem Missão De Pesca Cara Tem Eu Tenho Que Pescar Pra Poder Vender O Peixe Ganhar Dinheiro Cara Ah Eu Tenho Dois Pontos Disponíveis Dá Pra Comprar Os Do Bagulho É Eu Não Me Toquei Disso Cara Sabe O que Que É Isso Chama Se TDAH Déficit De Atenção Mano É Tipo Lerdeza Amor Sabe Foi Mano Valeu Paulinho Gogora Igualzinho Paulinho Gogora Conhece Paulinho Gogora Estão Fazendo Me Arrepender Do Dia Que Eu Peguei Leve Com Esqueminhas Deles Sabia Que Isso Acontecer Não Faz Diferença Agora Tudo Que Eu Sei É Que Temos Pessoas A Proteger Eu Sei Como Riv Dar Na Seita Mas Se Queremos Fazer Isso Direito Precisamos Do Beth Wish Fica Tranquilo A gente vai Resolver Essa parada Tua Ele Tem Esses Personagens Só que Mais Velhos Que Da Hora É Porque A Continuação Né Pô Maneiro Curti Achei Da Hora Hora que você é marcado pro batismo e mergulhado na merda do rio, o John te arrasta pro bunker dele. Deus nos livre do que ele faz lá. Adeus. Cara, nem descobriu o que ele faz com os caras lá. Valeu, mano. Tamo junto. Tá, vamos abrir missões aqui. Vamos ver qual é. Tá, mas ainda não é o que eu tenho que fazer, né? Posto florestal foi... É, tem algumas coisas pra fazer aqui antes. Vamos no mapa mundo. Tem aqui, ó. Plantação de abóboras. Próximo caminho é plantação de abóboras. Vamos lá na plantação de abóboras ver qual é. Ele tá junto com o Joseph. Pô, ele tinha que escorregar a montanha toda. Igual no Fortnite, cara. Não, não. Não, 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 não. Tá, tô chegando perto. Eita. Não. Ele não é do mal. Não tem como dialogar com ele. Pensei que dava pra dialogar. Pelo visto esses caras não são muito adeptos do diálogo não. Pô, cara, eu vou te falar, o 6 ficou gratuito pro game, pra quem é gold. Pô, numa sexta, a partir de 10 da noite, até segunda-feira de madrugada, tá ligado? Aí, mano, eu não tive como jogar porque eu não ia fazer live. Não fazia nem sentido eu tentar baixar ele, sabe qual é? Aí eu fiquei na minha, nem baixei, nem joguei. Aí agora esse daqui tá no do Game Pass. Porra, eu pensei que a galera aqui era de boa, cara. Porra, a mulher me chamou porque o cachorro tava ficando maluco. Eu falei, porra, é a galera de boa. O cachorro é bonzinho, ele tá matando os inimigos pra mim, ó. Pronto, peguei aqui o Kratos. Agora vamos no cabeludo aqui, ó. Vai ficar esperto. Vem cá, Totó, tu é bonzinho, Totó, tu é maneiro. Fazer carinho no Totó, chega aí, Au Au. Ele é bonitinho. Pronto, melhor amigo do homem. Missão concluída. Especialista em armas de... Especialistas são armas de aluguel ou garras de aluguel. Disponíveis após conclusão de suas missões. Eles são mais poderosos e têm habilidades disponíveis desde o início. Maneiro. Cada especialista pode ser melhorado no menu de vantagens. Para reduzir o seu tempo de espera. Top. Ok. Disponível como garra de aluguel. Abrir em equipe. Ei, Júnior. Puta. Perder a Ray Ray, essa foi dolorosa. Essa maldita família City. Mas fico feliz de saber que você resgatou o Bomber. Deixa eu te contar, esse cão, ele vai farejar confusão e cuidar de você melhor do que você acha possível. Pronto. Vamos lá pegar minhas flechinhas de volta. Será que dá para saquear? Tá, e deixa eu ver um bagulho aqui. Aqui dá para fazer melhoria, né? Tá, plano da mamãe. Ryan. Se você está lendo isso, então segue o plano da mamãe como previsto. Esse é o meu menino. Agora pegue esses suprimentos e vá para o mato. Lembre-se, a mamãe não aparece em três horas. Vai para o sul e não olhe para trás. E não esqueça de desativar a trava de segurança da arma. Muito importante. Te amo. Mais que tudo. Mamãe. Nossa, mamãe. Essa mamãe é muita gente fina, cara. What? Tá, tá beleza. Deixa eu perguntar. Essa parada daqui já é considerada um ponto meu. Desliga esse rádio, cara. Esse rádio está me incomodando já. Ah, está aqui, ó. Não, eu queria desativar o rádio. Não tem como, não. Caralho, ela é foda. Ela é indestrutível. Então, para eu parar de ouvir esse louco, eu tenho que sair daqui para o próximo local, né? Ah, meu Deus. Caraca, é muito chão, mano. É muito chão. Nossa, muita coisa vai acontecendo daqui até lá. Libertar esse posto avançado da seita. Tá, eu acho que eu vou mirar primeiro em virar aqui, né? Vamos primeiro nesse bagulho aqui. Depois eu caio para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá. Não sei para onde eu vou, mas é mais ou menos isso aí. Libertar esse posto avançado da seita. Temos que ir lá no posto avançado. É que não está muito longe, não. A gente olha assim pelo mapa, pelo mapa mundi, né? Do alto. Parece ser muito grande, né, Pedro? Mas até que não é, não. Olha lá. Temos um cara fazendo culpa lá na rua, ó. Eu não sei se aquele é amigo, se é inimigo, né? Cadê o maluco que estava aqui? Ah, eu errei. Perdi duas flechas. Ah, não. Dá para recuperar ela. Beleza. Porra, sério mesmo, cara? Ah, caô. Aquele bicho é meu. Pronto, na boca aí para ficar maneiro. Pronto, saqueei. Peguei minhas paradinhas. A pele dele eu já tenho. Depois é só eu pegar e vender, né? Bom, pelo menos é o que está escrito ali para mim. Nossa, na moral, vou te enganar não. Eu sou muito ruim de caça, cara. Tá? Tá? Vamos lá. Porra, eu acabei deixando ele matar um cara sem querer. Olha que vacilo. Esse daqui era um dos amigos da resistência, né? Pelo visto. Porra, cheguei atrasado. Puma. É, eu já encontrei uma puma aqui, ó. Beleza, eu acho que a ideia ali era ter saqueado aquele carro, né? Vai embora, não vai ter jeito não. Tchau. Tchau. Tchau.